Salve, salve galera! Salve, salve! Começando mais um gameplay aqui. E galera, vamos jogar aqui Perseguição da Penny. Essas fases que são super difíceis. Mas vamos ver se a gente consegue... Passar aqui. Acho que eu tô nível 4. Fase 4, nível 2, se eu não tô enganado. E aí... Será que é isso que está fazendo com que ele fique girando, fé da putinha? O que acontece é só a mágica aqui quando a gente coloca, ó, aí, garoto, velho, é isso mesmo. Eita, nóis. Eita, nóis. Agora complicou, hein, e esse daqui? Eita, nóis. Tinha que gastar logo, acho que não vou conseguir não, hein. Deu ruim. Por enquanto nada está perdido ainda. Será que eu tenho que gastar uns repúdios? É uma questão de estratégia. Isso, vai lá, parceirinho. Manda vê-la. Vai daí, louco, velho. Ah, tá. É uma martelada só. Tchau. 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 Bom, já poderia usar o cogumelo aqui para destruir. Bom, esses repolhos aqui não ajudam, não sei porque tem esses repolhos aqui, acho que é só para confundir, só não é possível, cara. Sinceramente, não entendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Ae, parceiro! Vamos lá. Vamos sacrificar esses empolhos aqui já. Vamos lá. 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 Sem o carrinho Sem o carrinho Sem o carrinho Sem o carrinho Aê Gostei disso aqui Gostei disso E aí E aí